Hey, hey, oh, 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 yeah Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma resenha de um livro Eu não sei se ele é muito conhecido, mas eu conheço algumas pessoas que conhecem Bíblia Bom, a Bíblia, ela tem 66 livros E ela é de... Hahaha Olá crianças, tudo bem com vocês? Saudade, hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que alguns dias atrás eu falei no Snap E eu pensei, hum, por que não fazer um vídeo sobre isso, né? Um vídeo vai durar bastante tempo, anos, até o YouTube talvez acabar, eu espero que não Mas no Snap só dura 24 horas, né? Se você não sabia que funciona assim, então bem-vindo à internet Bom, já faz um tempo, mas cada vez mais tem sido mais recorrente Que é o tanto de pessoas que tem total aversão pela Bíblia E mais especificamente, óbvio, o Antigo Testamento, né? Seja medo, seja raiva, seja qualquer sentimento negativo em relação ao Antigo Testamento Claro que a maior parte dessas pessoas são pessoas não cristãs, né? Que seguem outras seitas, outras filosofias, religiões Ou que não seguem nada, não acreditam em nada Mas infelizmente tem uma grande parcela de pessoas aí no meio que são de fato cristãs E ainda assim tem medo dessa parte em específico da palavra de Deus E isso é uma coisa muito triste E eu posso dizer pra você que é mais recorrente do que você pensa Acontece que essa parte em específico da Bíblia é uma parte conhecida por ter muita matança Por ter um Deus megero, por ter um Deus carrasco Que mata pessoas, que castiga pessoas, que não faz bondade nenhuma Só escraviza povos, que apoia causas ruins e preconceituosas e etc, etc, etc E isso faz com que muitas pessoas se afastem cada vez mais do cristianismo E fujam da Bíblia e fujam de pessoas que seguem esses princípios E de tanto eu ver as pessoas metendo pau no Antigo Testamento Pegando versículos e falando Olha que absurdo, é esse Deus que você segue? Quanto mais eu via isso, mais eu fiquei com medo de ler o Antigo Testamento E mais eu fugia dele Eu ficava escolhendo outros livros da Bíblia, do Novo Testamento Sabe? Tipo, não Deus, eu tô lendo a Bíblia, mas só essa parte aqui, tá? Porque eu me via com medo de ler o Antigo Testamento E realmente descobrir esse Deus ruim Esse Deus malvado, esse Deus diabólico, assim Então eu preferia ficar lendo o Novo Testamento Eu preferia fechar os meus olhos E eu preferia ficar longe de tentar pelo menos descobrir E tentar pelo menos ver com os meus próprios olhos Então eu preferi mil vezes ficar alienada na minha própria ignorância Igual o monte de cristão que tem por aí Fingindo que seja alguma coisa Mas tentando esconder os meus olhos Dessa talvez verdade, né? Que Deus talvez seja realmente um carrasco Eu preferi me privar de ver essas coisas E continuar seguindo cegamente uma religião Porque eu simplesmente não queria ler esse Antigo Testamento E de repente ver que realmente Deus tava sendo alguém mal E que Deus realmente não é algo que eu devia seguir E me desviar da minha fé Eu não queria isso Então eu preferia ficar na minha ignorância Tipo, não, não li o Antigo Testamento Mas eu sei que Deus é bom Eu não quero nem tentar ler Eu não quero nem tentar colocar minha fé à prova Tira isso daqui Até que Deus começou a me tocar Pra eu ler a Bíblia desde o início Pra eu acompanhar de verdade E realmente me dedicar ao estudo bíblico Do que simplesmente ficar escolhendo um livro aqui Porque eu acho bonitinho Esse porque eu acho fofo Esse porque Deus sorri Então Deus falou Minha filha, você vai ler desde o início Falei, meu filho Eu não vou fazer isso Por quê? Porque tão falando que você é mal Nessa parte do início Eu não quero que você seja mal Então eu vou fingir que tá tudo bem Então eu preferi me privar desse conhecimento Como cristã Enquanto muita gente aí De outras religiões Ou que nem tem religião Ou que são ateus Tão aí estudando a Bíblia de capa a capa Tão aí fazendo teologia Estudando uma coisa que eles nem creem E eu que creio E eu que devia sentir amor por isso Não tô buscando conhecimento Daí eu fiquei Hummm Ai que vergonha Então pensei É isso aí tio Eu vou ler isso aqui desde o início O que tiver de referência pra eu pesquisar Eu vou pesquisar tudo Contexto Outras versões Outras línguas Outro estudo Tudo pra conseguir significado E se mesmo assim Deus continuar sendo um Deus mau Sei lá Eu vou procurar outra filosofia de vida Eu vou procurar outra razão pro meu viver Porque realmente Tudo que eu sigo vai ter sido uma mentira Então eu me comprometi Eu fui lá E comecei a ler a Bíblia Eu comecei a ler o Antigo Testamento Eu me deparei com esses versículos Que realmente são de certa forma medonhos São preconceituosos E dão uma imagem ruim de Deus Eu ia lá e pesquisava na internet Por que disso? Pesquisava em tal livro Por que daquilo? Pesquisava, pesquisava E orava Orava muito, muito E muitas vezes Quando eu não achava a referência Quando eu não conseguia achar E eu me via desesperada Tipo Deus, por que o Senhor fez isso Aqui nesse livro, nesse capítulo? Eu via que Deus começava A falar comigo em espírito Eu via que conforme eu ia lendo Os versículos E conforme eu ia vendo as coisas Muitas coisas Deus começava a explicar pra mim O porquê daquilo Ah, esse versículo é assim Por causa disso, disso, disso Eu acabava de ler Eu já fazia sentido na minha cabeça Eu falava Gente, que loucura Versículos horríveis Versículos que Muitas pessoas olham E falam Olha que absurdo esse Deus Eu olho e falo Caraca, Deus é lindo mesmo Que bom que ele fez isso Porque eu vi o contexto Eu vi desde o início Eu senti Deus explicando pra mim Eu pesquisei o significado Eu pesquisei o contexto Então, conforme eu vou lendo Eu não tenho mais medo do Antigo Testamento Muito pelo contrário Eu tenho amor pelo Antigo Testamento Essa coisa linda Eu sinto amor Porque eu acompanhei desde o início Desde o início do amor de Deus Por essa terra E conforme foi crescendo os povos O povo de Israel Como Deus tratou aquele povo Como Deus trabalhou com tantos servos dele Com tantas pessoas Com José Com Jacó E foi indo De geração De geração em geração Com esse pessoal Deus foi se revelando pra mim Deus foi me mostrando O porquê de cada coisa Agora eu sinto muito Muito amor pelo Antigo Testamento E eu não tenho mais medo de nada E eu tenho total certeza Do que eu sigo Então eu venho dizer pra você Meu queridinho Se você também Tá com medo de ler o Antigo Testamento Você prefere não ler Mas você também tem medo Que venha alguém te dizer coisa ruim Sobre o Antigo Testamento Você acabar acreditando nessa pessoa Você tem medo de ler E acabar se distanciando da sua fé De ficar confuso Eu tenho uma solução pra você Leia Eu acho que você tem que ter plena certeza Daquilo que você segue Como que eu posso dizer Que eu sigo o Cristianismo Se nem o livro do Cristianismo eu leio Se nem buscar conhecimento eu busco Enquanto tanta gente aí Muito estudiosa Já leu esse livro 27 vezes Nem se importa Isso é da importância? Eu deixar de ler uma parte de um livro Só por medo É da importância? Como eu posso dizer Que eu tenho certeza Daquilo que eu sigo Se eu não tô buscando conhecimento? Ler Ler sem medo Eu tenho certeza Que Deus sabe da sua intenção Deus sabe do medo que você tem Assim como ele sabe do medo que eu tinha Se compromete a ler Se compromete a ter conhecimento da sua fé Não vai seguir uma coisa na hipocrisia Não siga uma coisa na ignorância Já tem muito cristão ignorante Pra sujar a imagem do Cristianismo Não seja você mais um Que vai sujar a imagem também Então é isso galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Eu tentei gravar esse vídeo 23 vezes Tá? Só isso que eu queria ter dito mesmo Mas assim Valeu a pena Eê Então é isso gente Se vocês de repente Gostam de mim Ao ponto de quererem me acompanhar Em outra rede social Além do Youtube Eu tenho o Instagram e o Snapchat Que é Beca Mendes Então você pode me seguir Me adicionar lá E ser muito feliz Tá bom querido? É Deixem sempre sugestões pra vídeos A opinião de vocês É muito importante pra mim É isso Deus abençoe vocês Fiquem com Deus E Vamos conhecer mais Aquilo que a gente segue Tá? Nada de hipocrisia Nada de ignorância Galerinha Vamos beber essa bíblia Meu amor E aí E aí E aí E aí